O INSS prorrogou até o dia 19 de novembro o prazo para que segurados que recebem o auxílio-doença possam marcar a perícia médica para uma revisão do benefício. O pente fino começou neste ano e convocou mais de 170 mil segurados. Porém, de acordo com a Previdência, mais de 85 mil ainda não havia agendado a perícia para revisão. O prazo anterior acabava no dia 11 de novembro, quinta-feira. Agora, estes trabalhadores que estão recebendo o auxílio terão nova oportunidade de manter o recurso. Quem não se apresentar até o próximo dia 19 terá o auxílio-doença suspenso. O agendamento pode ser feito no site www.meu.inss.gov.br. Além disso, a Previdência disponibiliza agendamento por telefone entre 7 da manhã e 10 da noite. O número do INSS é o 135. Reportagem Henrique Carmo.